E aí minha rapaziada, como é que cês tão? Tá eu e Mano Maia cuidando da filha da Mano Maia E do? Henrique Turi Do Guilherme Lima Então eu tô cuidando da filha de outro cara? Claro, totalmente Mas a filha é minha, por isso eu tô cuidando A gente caiu aqui O que é a Mano Maia, gente? Vocês não estão entendendo Ela não tem força pra segurar a criança Então ela tá fazendo assim, ó Com a coxa, assim, ó Aí outra hora ela vem, deita a criança ali, ó Na bancada Mano Maia tá fazendo assim com a criança Mas, mesmo assim, a criança só gosta da Mano Maia A criança não vai mais no colo de ninguém Não vai mais na cara de ninguém Ó, tenta Só na Mano Maia, vem Vem, mano Olha isso, tô Essa daqui é a Lana Hoje vocês vão ver eu Não é, o nome dela é a Lana Mas eu tô chamada de Nana A Nana, ou seja Eu vou cuidar por 24 horas da Nana Porque a Mano Maia já cuida Então quem vai cuidar sou eu Eu quero ver você limpando falda Dando banho Fazer ela dormir Fazer ela não chorar Brincando com ela Dando papá pra ela Dando dedeira pra ela É difícil Trocar de roupa dela É difícil ser mãe, mano? Aqui, ó Olha ela Não, vem cá filmar O olhar Da menininha Para a Mano Maia Nana Oh Eu quero ver Quando ela tiver com a senha aqui É porque ela tá querendo fazer o quê? Ela tá olhando pra mim, ó Ela tá querendo fazer o quê? Quando ela for com a senha Ah, tem que perguntar pra sua mãe Que já foi ruim Ela tá querendo mesmo chorar Chorar? Por quê? Tá nova Tá nova Tá nova Tá nova Tá nova Tá nova Olha Você consegue ver do fundo do olho dela Que ela tá colher assim Não, ela tá mó de boa Vem Quais são as palavras? Então pra você cuidar dela Você tem que saber pelo menos as palavras Que ela mais gosta de falar Mamãe Papai Di Que significa Deus Porque essa daqui, gente Você já sabe É bebê cristã Entendeu? E o que mais ela faz? Ela faz assim Gente, ela faz que nem um leãozinho Ela faz assim, ó Eita Ela fazia isso Agora ela faz outras coisas É Mas ela já fez assim Quando ela tinha quatro meses Ela fazia assim já Quando cantava a música Ela fazia assim A paz do senhor Ela olha na cabeça Ela faz assim, olha Ela já faz isso na minha Mas ela faz assim Ela fechou o olhinho assim Ficou assim Ficou assim Ficou assim Ficou assim Que potente Ela também faz assim Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ah, mulher Gente, eu tô achando essa bebê A bebê mais fofa do mundo Olha É minha filha, né, gente? É a filha da Marumai Ah, é, não Esqueci meu Henrique Vai, Tully Pega ela Ela vai chorar Ela vai chorar Fica com ela Fica com ela Pega ela, Henrique Ai, meu papel Eita Eita Não chorou, Henrique Agora tira Pega Pega, pega o Jesus Eu não quero a bomba aí dela Você quer voltar pra sua mãe agora? Não, não Quer voltar pra sua mãe? Vem Ela tá fugindo porque ela não tem braço Pra segurar a filha da Marumai Eu cuido o dia inteiro Mas acho que ela ficou de boa, né? Não, não Ela tá mais ou menos de boa Foi da titia Foi da titia Tá mais feliz? Acompanha aí Os próximos momentos Ela não sabe Ela não sabe Tem que ensinar ela Olha só, fiota Aqui, ó Tá Fiota Fiota Vai Vai Não, maloca Sai daqui Não vai tirar a mão Não Ó Chuta Chuta, nana Chuta, nana Chuta, nana Chuta, nana Chuta, nana Chuta, nana Assim, ó Chuta Chuta Não vai, nana Vai, vai Vai, neném Ela chorando em 3, 2, 1 A vaca É aqui, né? Você quer ir aqui? Calma Isso, chorou mais? Não, não Tá dando meu braço Acho que é a Marumaya Mas a Marumaya não tem força Vai, minumaya Acha a força Vai, você é mãe Vai, vai Vai, vai Eu gostaria de subir na mesa Ela quer ir na Marufa Vai aqui no meu farlinho Vem cá, filhinha Aí, ó Ela se acalmou Turi, tá sendo fácil cuidar dela? Não Gente, isso aqui é um relato Tá sendo muito difícil cuidar dela Vem aqui, filha Isso é um fato Muito difícil Vem aqui, filhinha Nana Oh, Nana Oh, Nana Tá vendo? Mas ela é minha filha É, padrinho Padrinho e madrinha Tudo bem, eu acho É carinho É afeto Do Nana O vídeo era uma tentativa de eu cuidando dela Mas infelizmente Eu não tô lembrando muito o jeito Vem cá Vem cá Ela tá se assustando com ela Mas eu vou chutar Caraca Ela tá se assustando com você É porque você tem que ficar com ela E ela Ela ainda quer Olha Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tá mostrando o que Mano, na moral Acho que a gente deveria devolver ela Eu acho que se eu estiver devolvendo o papo de sangue Pra mãe Biológica Tô zoando, é mentira Acho que ela deveria ficar com a gente Mas a Mano Maia tem que ficar com ela Tenta cuidar dela, Turi Eu não consigo Eu não consigo Turi, tenta Eu vou ser que é o Patrick Tem que vai ler o livro Você que é o Patrick? Ele não é o Patrick, não Não, Mano Maia Mas eles confiam, amor Eles parecem uma família Parece nada, não Eles são de alta igual, ó O Turi mitou ela É, quer vir com o seu padrinho? Dá pra mim, ela Toma aqui, segura aqui Vai, Mano Maia Pega o bebê aí, vai Vem cá Vem cá Ela quer a Mano Mano, você quer a Mano? Mano não te quer? É, ela nem te quer Olha o Luísa que te valoriza Vem, vem Eu não me quero Eu não me quero Quem me quer Eu não vou querer Ninguém vai sofrer Todo mundo vai sofrer Rapaziada Vem, vem Vem, vem Voltou pra mamãe Mas o braço da Mano Maia A gente tá pedindo arrego já O braço da Mano Maia Tá morrendo Eu tô com frio, rapaziada Eu vou entrar Vai, é Melhor a gente entrar com ela também Tá frio A gente tá deixando a criança por fora É, vai lá pra dentro Vamos colocar ela lá Tem que cuidar de um bebê, mano Vamos trazer ela lá pra dentro Ai, que linda Vai cuidar da sua filha, gente Vou, vou Ela não aguenta a criança Você quer ficar comigo? Vê cá, tia Ela não tá aguentando, vamos segurar Já vamos fazer ela dormir Por isso tá escuro Olha aqui Mano Maia Mostra Gente, não deixa ela dormir não Ela é muito linda Deixa ela dormir Gente, que criança Perfeita Olha isso Ela é muito linda Não, foi você roxinha Gente, muito obrigado por terem assistido o vídeo Da gente cuidando aí Eu acho que eu fracassei um pouco Mas enfim É porque ela tá se acostumando com você Ela tá se acostumando É, ela me conheceu e tal Mas enfim Entendeu? Mas agora o clube vai fazer ela me minhar Olha só Olha só Olha só Ela tá com sono Olha só